Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo eu acho que é com roupas da Gucci, isso mesmo. Bom, tem vários vídeos legais aqui pra vocês. Espero que vocês gostem muito do vídeo, que eu fiz o vídeo com muito carinho pra vocês. E não se esqueçam de deixar o like, comentar e interagir comigo também, porque eu tô trazendo mais vídeos desses pra vocês, hein. Beijão, tchau. Tchau, tchau.